Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Caleidoscope, desta vez é o quinto, em maio e foi o mês da saúde mental. E eu sou Ana Raquel, sou psicóloga do IPCB e eu sou Rosário Quellas, que sou docente da EAS. E, ao contrário dos outros episódios, nós não temos dois estudantes connosco hoje, mas temos duas pessoas que são colegas, são enfermeiros na área da psiquiatria, certo? Certo. O Marco e a Filipa, bem-vindos a esta casa, ao nosso programa, é um prazer ter-vos aqui. Ok. Querem-se apresentar os vossos ouvintes? Sim, podemos apresentar. Posso começar eu. Ok. Então, o meu nome é Marco Correia, eu tenho 34 anos, sou enfermeiro especialista em informagem de saúde mental e psiquiatria na ULS de Castelo Branco. Sou também professor assistente aqui no Instituto de Politécnica de Castelo Branco, concretamente na Escola Superior de Saúde, Dr. Lopes Dias, onde leciono, entre outras disciplinas, a informagem de saúde mental e psiquiatria. E, para além disso, estou recentemente a colaborar também com a Ordem dos Informeiros na mesa do Colégio de Especialidade de Saúde Mental e Psiquiatria. Eu sou o Filipe Carvalho, tenho 41 anos, sou especialista também em saúde mental e psiquiatria e sou colega do Marco no Serviço de Urgência da ULS de Castelo Branco. Ok. Bem-vindos. Bem-vindos. Obrigada. Hoje vamos falar de um tema que tem sido cada vez mais reconhecido e valorizado, a saúde mental, mas iremos abordar mais a questão da saúde mental no ensino superior. Antes de passarmos às perguntas e à nossa conversa, que costuma ser muito informal, queremos só dizer que este mês aconteceu, portanto, a peça de teatro Vidas Insanas subiu ao palco no auditório da nossa Escola Superior de Tecnologia. Foi muito interessante. Foi muito interessante, porque permitiu falar, debater, sensibilizar sobre a saúde mental e, no fim, ainda houve a oportunidade de haver uma conversa mais intimista, onde foram colocadas dúvidas, ideias e preocupações também. E permitiu perceber como é que eram os percursos, por exemplo? Sim, sim, os circuitos no IBCB. Permitiu perceber quais eram as inquietações que alunos tinham, os alunos, os professores, foi realmente muito interessante. Foi interessante. E esta peça de teatro, portanto, é um projeto que é desenvolvido pela equipa de saúde mental comunitária para a população adulta, da ULS de Castelo Branco, em que os próprios atores são essa equipa. Os enfermeiros, alguns enfermeiros e técnicos, agora que me recordo, e também a nossa psiquiatra, doutora Antónia Mateus. E contou com a ajuda da GIDEM, a Associação de Juventude de IDEM à Nova. Pronto, eu penso que irá haver novamente esta peça de teatro. Esperamos que sim, porque acho que todos beneficiávamos, se mais pessoas pudessem ter acesso àquela mensagem. Sim. Incrível. E poderá não ser através do IBCB, mas em Castelo Branco, não é? Mas a Associação está em cima da mesa. Pronto, é ótimo e que possam ir ver, porque é mesmo muito interessante. Então, caros convidados, vamos começar. Assim, de uma forma breve, podem indicar-nos como é que experiência e formação têm no âmbito da saúde mental com a população mais jovem, como é que se interessaram por esta área, que é uma área muito específica e há a faixa etária também, não é? Portanto, aqui em termos de características também de desenvolvimento e de fase de vida, de crescimento. Eu posso começar. O meu interesse por esta área começou mais ou menos em 2017, quando a minha especialização é a enfermagem de saúde mental e psiquiatria e, na altura, eu fui confrontado com alguns números relacionados com o suicídio e, desde cedo, isso surgiu para mim como um importante problema de saúde pública e uma questão muito importante a ser trabalhada em termos de investigação, nomeadamente a enfermagem, na medida em que, não sei se vocês são a parte desses números e, principalmente, para quem nos está a ouvir, que a OMS demonstra-nos que morre uma pessoa num mundo a cada 40 segundos, não é? Isto são números muito assustadores e que nos obrigam a olhar para estas questões. De suicídio. De suicídio, exatamente. Por além disso, também, particularmente na população de jovens adultos, que imagino que seja para quem estamos a dirigir hoje esta conversa, não é? Consiste a segunda principal causa de morte, perdendo apenas para os acidentes de viação, ou seja, é mesmo um problema que, nesta faixa etária, parece ressaltar aqui e exigir alguma intervenção multidisciplinar das várias áreas. Nesse sentido, pareceu-me que fazia sentido estudar esta população e explorei, então, o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio em Portugal, que já identifica esta população como uma população de alto risco e, dentro desta população, identifica ainda outras pequenas populações mais fechadas, não é? Como, por exemplo, a comunidade LGBT, que podemos trazer também aqui para debate, tendo em conta também o objetivo do vosso projeto, do Caledoscope, como um grupo prioritário de intervenção em termos da prevenção destes comportamentos da esfera de sociedade. Portanto, eu diria que foi assim que comecei a envolver-me mais nesta problemática e junto desta população. Eu, em 2012, quando decidi fazer a especialidade, escolhi ir para a Évora fazer a especialidade porque eles lá tinham uma cadeira de pé da psiquiatria e era uma área que eu tinha muito interesse, principalmente porque eu, na altura, já trabalhava na psiquiatria, no departamento e apanhávamos muitos jovens adultos com problemas de saúde mental, principalmente com ansiedade, depressão e porque eu própria, quando tive que concorrer para o ensino superior, tive muitas dúvidas, entrei em psicologia, depois não fui, depois fiquei um ano sem, porque acho que era muito imatura para fazer uma escolha. E achei sempre que, tendo em conta que esta é a fase em que a personalidade se forma e a identidade se forma de uma forma mais independente, acho que as pessoas que conseguirmos nesta fase melhorar a saúde mental delas, se calhar vamos ter ganhos no futuro muito superiores do que se apanhámos estes jovens adultos numa fase mais adiantada. E foi principalmente por aí, pela experiência pessoal. Ok, obrigada. E como é que o estigma e os conceitos errados, ou os mitos sobre a saúde mental, que ainda existem, podem afetar a vontade de os nossos jovens adultos procurarem ajuda? Então, em primeiro lugar, acho que é importante nós sublinharmos aqui esta questão que o estigma continua a ser um problema muito importante e que merece a nossa atenção. Há trabalhos de investigação que demonstram que pessoas com doença mental, em 10 pessoas com doença mental, 9 pelo menos já foram vítimas de estigma ou de alguma forma de discriminação face ao seu estado de doença. E isto tem muitas consequências, não é? Relativamente ao stress adicional que isso vai acarretar para a pessoa com doença, não só o ter que lidar com a doença em si, mas depois o estigma, a discriminação. Isto condiciona também mais isolamento, mais sentimentos de esperança, mais sentimentos de solidão. A pessoa sente-se sozinha neste processo e isto, obviamente, também, principalmente nos jovens adultos, vai ter um impacto significativo na sua autoimagem e na perceção que tem em termos da sua auto-eficácia para lidar com a doença. Isto, a meu ver, o grande problema é que vai atrasar muito o pedido de ajuda, não é? Ou seja, isto acho que é uma realidade da população portuguesa, de modo geral, é quando as pessoas com doença mental chegam até nós, já vêm com uma fase muito avançada desde o início dos primeiros sintomas. Já tem um perjuízo regulado. Exatamente. E isso faz com que a evidência científica demonstra-nos isso, não é? Quanto mais tardiamente as pessoas chegam aos serviços de saúde, pior será o prognóstico de coisas em termos de desenvolvimento da doença. Sim, este estigma que o próprio doente sente, nós notamos isso porque as pessoas, quando têm uma doença física, diabetes ou AVC, ninguém lhes dá conselhos do que é que elas devem fazer. Mas as pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão, todas as pessoas têm uma palavra a dizer a essa pessoa, para ela não estar triste, para estar calma, para estar tranquila. E outra coisa que eu também acho, nós próprios, os profissionais de saúde desta área, muitas vezes somos também estigmatizados. Não é só a pessoa que pede ajuda, mas também a pessoa que decide trabalhar nesta área. Há muito, porquê que decide isto ir para essa área? Parece que é aquela coisa não tão científica, não é? Parece que uma pessoa escolheu uma área que não é tão científica como as outras. Pois é o esqueleto, outra coisa são os músculos, outra coisa. Sim, é a cabeça, não é? É uma coisa que está no domínio do metafísico, ninguém vê nada. É, é isso, eu acho que é por aí. E nós vimos que muitas vezes, inclusivamente há dispositivos para essas pessoas que pedem ajuda, por exemplo, num serviço de urgência. Havia muitas coisas que antes eram feitas e que, desde que nós estamos, deixaram de ser feitas por haver maior compreensão por parte de todas as classes da própria doença. Sim, vai havendo ainda, aquilo que eu noto, as coisas estão a melhorar, obviamente. Os alunos, quando me chegam, não têm uma doença mental, mas obviamente que a saúde mental deles, portanto, está afetada de alguma forma. Mas aquilo que eu sinto é que alguns ainda têm recém de pedir ajuda, até porque o que é que outros irão pensar, nomeadamente às vezes a própria família, porque ainda vem de uma geração e que a saúde mental não é tão reconhecida e têm algum receio. Alguns querem mesmo confidencialidade e não querem, por exemplo, a própria família saiba que estão a procurar ajuda e não têm nenhum problema de doença mental. É só, não estão bem, não se sentem bem e querem aqui alguma orientação. Eu acho que muitas vezes também é, para a própria pessoa, indicativo como se fosse uma fraqueza. Eu só assim não fui capaz de superar esta fase menos boa. Não consegui adaptar-me a esta crise que está a acontecer neste momento e como é que as outras pessoas conseguem adaptar-lhe ou não é porque eu sou menos válido que os outros. E depois o que nós sentimos é isso, é que toda a gente tem uma receita para a tristeza, não é? Estás triste, não te apetece fazer isto, pensa em coisas boas, não estejas ansioso, mas ninguém diz a uma pessoa com enfarte para o coração dela não estar em sofrimento ou uma pessoa com asma, ah, e tanto oxigênio e o respirar de forma, melhor, não é? Pronto, acho que há um bocadinho ainda, estamos melhor, é verdade, mas ainda estamos longe de estar bem. É importante, há aqui vários mitos envolvidos, não é? Para já, questões de saúde mental acontecem em qualquer faixa etária, não é? Acho que às vezes se rejeita ainda a ideia de que não, nas crianças está tudo bem, nos jovens também não. Acontece em qualquer faixa etária e não se trata de, como muitas vezes ouvimos, e não sei se vocês ouvem, de estar malquinho, não é? Que se usa muitas vezes a expressão, estás malquinho? Não, não tem mesmo nada a ver e acho que temos vindo a combater isso e temos tido aqui algum sucesso. Não sei se vocês também sentem isso. Sim, eu gostava só de fechar aqui esta reflexão dizendo uma coisa importante, que já foi aqui sublinada de forma muito superficial, mas dizer que ainda há muito estigma dentro dos profissionais de saúde e nós vemos muito isso na prática. Nós percebemos muito facilmente que uma equipa de dois enfermeiros suspenda 30 minutos para reanimar um doente, por exemplo, mas não percebemos a importância de um enfermeiro ou de um psicólogo ou de um técnico desta área perder 30 minutos numa entrevista com um doente psiquiátrico, não é? Porque isso não é palpável, não conseguimos ver tão bem essa intervenção, não é? A questão de ser palpável, e o enfermeiro a Filipe falou nisto, sobre esta etapa que é tão determinante na vida dos estudantes, nós muitas vezes parece que não nos apercebemos do impacto futuro, ou seja, isto tem uma dimensão socioeconómica, ou seja, que se arrasta, se a pessoa não for devidamente intervencionada na altura certa, quer seja na infância, quer seja na juventude, poderá arrastar um problema que depois a impede de ser autónomo, e vai acabar por aumentar a sua própria situação, vai-se complicar. Eu fiz esta lógica porque é um problema que acontece com as pessoas com deficiência, muitas vezes ficam com problemas de saúde mental, sendo que a deficiência e a saúde mental são duas coisas diferentes, mas ficam com problemas de saúde mental exatamente porque não conseguem ter autonomia. Eu imagino que um jovem que esteja numa situação dessas e que começa a acumular feedback negativo, vai ficar numa situação ainda melhor. É muito importante alertarmos quer os nossos estudantes, quer quem os acompanha, os professores, eu hoje venho cá nesse papel, aliás venho sempre nesse papel, é uma questão que tem que ser abordada com clareza. É porque isso traz também muito sofrimento ao estudante, ao jovem. E principalmente acho que não pode ser desvalorizada. Quando alguém vem com este pedido de ajuda, esta desvalorização, depois é a tal bola de neve, eu não vou voltar a pedir ajuda porque eu já pedi e não valorizaram. E se os meus pais conseguem, ou não resolveram, e se os meus pais conseguiram superar, eu sozinha também vou ter que ser capaz de superar. E depois isso leva ao isolamento e depois do isolamento vem o resto, não é? E é tudo uma bola de neve que nunca vai ter fim. Esta é uma etapa importante para a validação da pessoa. Sim, 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 sim. E realmente eu acho que tem que ser acalculado. Na vossa opinião, enquanto profissionais na área da saúde mental, que stressores ou desafios vocês entendem ou consideram que o estudante do ensino superior enfrenta? Ou seja, que fatores stressores ou desafios podem ter impacto na saúde mental dos estudantes? Eu acho que, em primeiro lugar, a maioria dos estudantes do ensino universitário ou do ensino superior estão deslocados de casa. Ou seja, vêm para uma cidade diferente que muitos deles, se calhar, ainda nunca tinham vindo, não conheciam nada disso. Ou seja, o contexto social vai ser completamente distinto. A maioria deles vai deixar a casa dos pais, vão viver num ambiente novo, muitas vezes vão partilhar casa com alguém que nem sequer conheciam e que acabam de conhecer e depois vão deixar pessoas significativas na cidade onde eles viviam e isto também vai desajudar na saúde mental, por assim dizer. Depois também é aquela etapa da independência pessoal em que muitos deles começam a ter que gerir as tarefas domésticas, não é? mais as tarefas académicas, mais o economicamente e financeiramente terem que gerir o dinheiro, não é? Depois, uma maior consciencialização que se dá mais ou menos nesta faixa etária da identidade pessoal e da orientação sexual. São muitas crises aqui a darem-se todas ao mesmo tempo. Depois a supercarga de trabalho que muitas vezes leva à privação do sono, também a dificuldade em organizar o tempo, ou seja, as expectativas não. O grau de exigência no ensino superior é diferente do grau de exigência no secundário, não é? E depois este grau de exigência também vai ser superior e às vezes fica ali um bocado, o tempo fica um bocadinho ocupado demais e deixa-se de ter tempo pessoal. E depois muitas vezes também o receio de se falhar, o receio da própria pessoa falhar, a incerteza muitas vezes se é aquele o curso que se quer, se é aquilo que se quer fazer o resto da vida ou não, depois se se vai ter emprego ou não e se se vai ter uma resposta satisfatória académica ou não. E depois também há a questão de não defraudar os pais, não é? Que muitas vezes, acima de tudo, está esta coisa de querer ser um bom aluno e de mostrar resultados. Pronto, eu acho que é principalmente por aí. E depois também a competitividade, com o mercado de trabalho cada vez a ser mais limitado, mete-o muito na cabeça que só quem tiver grandes notas é que vai conseguir ter trabalho e então que se calhar numa turma de 20 ou 30, 2 ou 3 vão ter trabalho e os outros não. E esta competitividade de interpares, que eu acho que atualmente começa já no infantário, infelizmente, mas eu acho que isto depois também vai mexer muito com a saúde mental dos jovens nesta faixa etária. Sim, eu complementava aqui só aquilo que a Filipe estava a dizer, dizendo que o que acontece, o que a mim parece acontecer nesta fase é que todas estas exigências leitivas, a incapacidade do aluno fazer uma gestão também do tempo adequada. Muitas vezes também há uma questão que eu vejo muito na prática, que é a ausência completa de algumas estratégias de estudo. Portanto, isto nunca foi trabalhado com os alunos, provavelmente até esta fase. Isto faz com que tudo isto concorra para que o aluno muitas vezes tenha que prescindir de momentos livres, que utilizavam atividades que a outra hora seriam prazerosas, não é? Condiciona também uma questão que eu acho que nós, na prática clínica, aqui já em contexto hospitalar, também observamos muito, que é a privação de sono, que é um fator que também vai impactar aqui diretamente nesta questão. E forma-se aqui um ciclo vicioso, não é? Em que o doente, neste caso o aluno, tem baixo rendimento escolar, isso vai impactar a forma como ele se vê a si próprio, não é? Em termos do seu sucesso, da sua perceção da auto-eficácia. Da auto-estima também. Da auto-estima, de não corresponder, como a Filipe disse, à pressão dos pais, mas também da própria sociedade, que deposita no aluno uma grande perspectiva de sucesso, não é? E isto leva, então, ao adoecer mental e é aqui um ciclo vicioso, do qual depois o aluno já tem uma grande dificuldade em sair sem qualquer tipo de ajuda. Posto isto, quais é que acham que são os problemas de saúde mental mais comuns, neste momento, nos estudantes de ensino superior? É assim, pela nossa prática, as pessoas nesta faixa etária que recorrem ao serviço de urgência e que nós temos acompanhado, são pessoas que vão com ansiedade, com depressão, com dependência de algumas substâncias e, principalmente, com comportamentos, muitos deles com comportamentos auto-alusivos. Eu acho que é por aí, principalmente. Não sei se tens... Sim, de facto, as perturbações de ansiedade aparecem no topo, não é? Claro. Quando analisamos os últimos estudos desenvolvidos em Portugal na área da saúde mental, mas nós, na prática, de facto, vemos muitas perturbações depressivas, muitos comportamentos auto-alusivos que podem ou não ter intencionalidade de suicídio, não é? Mas eu acho que, principalmente, aqui os comportamentos auto-alusivos têm uma causa que merece alguma reflexão, que é... Eu acho que isto sentimos também muito os dois na prática, quando entrevistamos estes jovens, que é a baixa tolerância que existe à frustração. E isso é um problema que eu acho que tem como consequência, não só, mas também, não querendo fazer aqui um bicho de papão das redes sociais, mas as redes sociais, efetivamente, têm aqui um papel fundamental nesta baixa tolerância à frustração, e não só as redes sociais, a própria sociedade que tem uma visão completamente capitalista, não é? Portanto, esta filosofia do quero e obtenho agora, faz com que, ao longo da infância, as pessoas vão desenvolvendo uma baixa tolerância à frustração, e que, muitas vezes, a única estratégia que tem para lidar com esta incapacidade de se gratificar são estes comportamentos auto-alusivos. Sim, agora, só complementando, os estudantes que mais procuram o gabinete de apoio a... Sim, as situações, maioritariamente, estão relacionadas com a ansiedade e com questões de humor. São as que mais se destacam, principalmente a ansiedade. E depois temos aqui situações de desaustão também mental, que traz outras questões depois, e a dificuldade em gerir o tempo e as tarefas que tem para fazer. Isto, só dizer, que também se reflete em números. Se nós analisarmos os dados de comportamentos auto-alusivos e, concretamente, da prevalência de suicídio, a taxa de mortalidade padronizada por suicídio em Portugal, o que nós verificamos é que, apesar de nos últimos anos ter havido um ligeiro decréscimo, de modo geral, durante a pandemia houve um aumento significativo. Sim. E, para além disso, nós observávamos uma tendência, nos últimos anos, de um aumento do número de suicídios na população mais idosa. Mas, recentemente, os números mostram que há um agravamento da desesperança também nas populações mais jovens. Ou seja, isto leva-nos também a olhar para este problema de outra forma. E os jovens já, por si, são mais impulsivos. Há aquela impulsividade difícil, às vezes, de assegurar. E estes comportamentos auto-alusivos, na maioria dos casos, vêm desta impulsividade. Não é uma coisa planeada. Não planeiam cortar-se para aliviar o sofrimento. Mas o sofrimento vem. A angústia vem. E a única forma que muitos deles nos descrevem que a única forma de aquele sofrimento parar é a auto-alusão. Pronto. E é por aí. Existem, então, sinais ou sintomas específicos que provavelmente ainda são mais prevalentes entre os estudantes do ensino superior. E é importante, então, sabermos quais são todos. Que os nossos ouvintes também saibam quais são para identificarem neles próprios e nos outros esses próprios sinais. Quais podem ser esses sinais de alerta? As alterações do sono, do padrão do sono. Temos muitos jovens com insónio e com hipersónia. As alterações... É muito frequente começar exatamente por aí, não é? Sim. Nós vemos muito... Mas, de modo geral, não só nos jovens, mas que transporta-se também para os adultos, os primeiros motivos de ir às urgências são as questões das pessoas. Eu não consigo descansar à noite. Ou dormir, mas não ter um sono reparador. E quando chegamos àquela parte em que perguntamos como é que tem sido o seu sono, se calhar a maioria das pessoas que vão àquele balcão dizem que não têm descansado, acordo cansado, cada vez que acordo tenho aqueles pensamentos novamente. Pronto, eu acho que é principalmente por aí. Depois, também, o isolamento. Muitos deles o isolamento. Há anedonia. Jovens que nos dizem que não têm prazer em nada do que fazem. Pessoas que nos dizem antes fazia isto e tinha prazer. Tanto faz ir fazer... Parece ser a indiferença. Sim, sim, esta indiferença. E é uma coisa que eu acho também muito clássica com os jovens e que nós observamos muito na escola que é aquilo que nós chamamos na psiquiatria da abolição ou, por outras palavras, a procrastinação. Os alunos que vão sistematicamente adiante compromissos e quando falamos de compromissos, não só ter dificuldade em cumprir prazos na escola, mas compromissos até com os amigos, com a família, esta incapacidade de dar resposta em tempo útil às coisas. Eu acho que é um sintoma também bastante frequente. Principalmente no que concerne as perturbações do humor. Sim. Ou seja, são situações que quem está de fora tem alguma dificuldade a identificar nesta população porque tudo aquilo que descreveram são comportamentos que nós, tradicionalmente, achamos que são comportamentos da população jovem. Sim. Dormir mal, procrastinar... E podem ser. Nós sempre... Sim, sim. Mas eu estou a tentar pôr-me no papel de uma pessoa que pode querer estar atenta para poder ajudar antes do que a crise acontecer e estou a pensar que poderá ser difícil. Eu acho que aí é ver qual era o padrão que aquele jovem costumava ter e alterou, está mais irritado. Poderá ser difícil, por exemplo, para um professor porque pode não conhecer o aluno. Claro que sim. Talhar a melhor forma do professor poder fazer alguma coisa é conhecer bem o aluno. Sim, sim, claro que sim. É dar-se a conhecer e conhecer o aluno. Mas é para tentar perceber exatamente como é que é o aluno. Sim, porque se eu não conhecer os padrões normais. Porque nas aulas os alunos tendem a sentar-se nos mesmos lugares, acho eu, se nada mudou. Então... Mas foi assim no início do semestre, no final do semestre. As turmas acham que não são assim tão grandes, tirando algumas. Eu acho que até mesmo se um aluno deixa de frequentar as aulas, acho que um professor pode verificar, os colegas, obviamente, e um professor, e questionar porque é que o aluno não tem ido às aulas. Eu acho que, se calhar, a mensagem que podemos deixar aqui destinada aos professores é conheçam os professores. Aproximem-se. Venham a conhecer. Façam algum tipo de contacto que permita que o aluno confie no professor e que percebam quem é aquela pessoa. Porque caso contrário, os sinais que identificaram vão passar completamente desprezíveis. A gente já tem o aproveitamento que numa fase inicial pode ser visto como uma má adaptação do aluno à escola, àquela disciplina. Às vezes esse mau rendimento também está relacionado com isto tudo que está por trás. E depois é aquela coisa. Tem mau rendimento o primeiro ano, vai ter... É a tal bola de neve. Fica com uma etiqueta. E eu acho que é estar atento a... Primeiro conhecer, não é? Porque se eu não conhecer, realmente não consigo observar-se a alteração ou não do padrão da pessoa, do comportamento da pessoa. Mas eu acho que conhecendo estas pequenas coisas subtis podem ser vistas. Porque não é um aluno que dorme mal na semana académica ou na semana das praxes. É um aluno que vai tendo este padrão por mais tempo, arrastado por mais tempo. Eu queria que posso só fazer aqui um pequeno acrescento dizendo que nós podemos cair nessa tendência de romantizar aqui o que são os sintomas da doença psiquiátrica. Isso é uma coisa muito frequente quando nós estudamos a doença mental, não é? Começamos a identificar, ah, eu já vivenciei isto, eu já vivenciei aquilo, já me senti assim. Será que também posso ter um problema de saúde mental? Digo isto muitas vezes aos alunos, que é... Nós podemos, por exemplo, ser pessoas introvertidas. É um traço de personalidade, não é? Isso não quer dizer que eu tenha uma fobia social. Por exemplo, o que me difere de uma coisa da outra é o impacto que isso tem na minha qualidade de vida e na minha maneira de estar no mundo, não é? Impacto nenhum, ou se eu consigo lidar com isso de forma adaptativa, então não é um sintoma de doença mental. Sim. Já falámos aqui de fatores de risco, não é? De desafios que os estudantes de ensino superior enfrentam hoje em dia. Quais são os problemas na área da saúde mental que mais têm existido? Mas falando de fatores protetores, o que é que consideram que podem ser fatores que protegem a saúde mental dos nossos jovens estudantes? Eu acho que esta dos professores conhecerem os alunos e estarem disponíveis e mostrarem essa disponibilidade pode já por si só ser um fator protetor, porque eu perceber que existe alguém que se preocupa comigo e que a minha família e os meus entes queridos e os meus amigos, ao fim e ao cabo, se eu via para aqui sozinha, ficaram lá todos longe, mas aqui há alguém que até demonstra alguma preocupação comigo. Isso é um fator protetor. Então, Filipe, deixa-me só complementar aqui o que estás a dizer. Dizem-te que, por acaso, quando nos preparávamos para a entrevista, encontramos aqui um trabalho de investigação sobre o estigma em saúde mental de 2019 e que dizia que 50% dos estudantes já experienciaram quadros clínicos significativos, mas apenas 80%, aliás, 80% desses estudantes refere que a Universidade não ofereceu qualquer tipo de apoio. Ou seja, isto pode estar aqui muito relacionado com esta questão de não haver estes fatores protetores na escola, não é? Portanto, não haver aqui uma algo de ligação que identifique este sofrimento psicológico em fases muito iniciais. Sim. E depois, porque o ensino universitário é muito mais impessoal do que o ensino secundário e, se calhar, se passasse a haver este conhecimento e esta ligação com os professores, se calhar era um meio deles sentirem os dados. Depois, podem-se fazer muitas coisas que, ao fim e ao cabo, a Universidade pode fazer e protocolos com equipas de saúde mental, se calhar fazer workshops sobre estas coisas, sobre o que é que é natural e o que não é natural, inclusivamente até para desmistificar um bocadinho este pedido de ajuda, que, se calhar, desmistificar o pedir ajuda em saúde mental e, muitas vezes, nas terapias que podem ser necessárias fazer e, inclusive, é fazer medicação por algum tempo. Acho que também é um mito muito que existe em volta da medicação da psiquiatria, não é? Que as pessoas deixam de pensar, que deixam de sentir, que ficam completamente apáticas. Pronto, se calhar um bocadinho, se existirem workshops em que os alunos ou flyers, panfletos que se possam dar às pessoas para que elas consigam perceber que existem mais pessoas na mesma situação e que é natural passar por estas fases e que, muitas vezes, nós até dizemos mecanismos para nos adaptarmos de forma correta, mas, neste momento, não estamos a conseguir fazê-lo, se calhar é mais fácil também vir esse pedido de ajuda a seguir. Mas, ao fim e ao cabo, os fatores protetores são sempre o ambiente onde o aluno está, não é? Sim, talvez a falar do professor, e ter amigos, o suporte social, a importância de... Lá está, a maioria dos estudantes são, de facto, deslocados. Os nossos estudantes, a maioria, são deslocados e, a seguir, temos os estudantes internacionais que têm outras vivências e aqui outros desafios, outras dificuldades também. E, de facto, criar-se uma nova rede social, um suporte social, também tem aqui alguns desafios, porque se criam relações novas, constroem-se relações novas e nem sempre é fácil, mas é muito importante que exista este suporte. Daí, quando um estudante está mais isolado, deixou de... Isto até se verifica num corredor de escola, porque as pessoas habituam-se a ver determinados grupos de pessoas e, se falta um elemento ou outro, se vai faltando, percebe-se que, ou alguma coisa naquele grupo aconteceu, alguns conflitos que também acontecem, ou a pessoa, de facto, está isolada. Sim, acontece no corredor, como acontece na sala de aula, porque, muitas vezes, nas aulas, há uns grupos que se formam e nós percebemos que há um grupo e, de repente, há um elemento que se isola e que já não faz parte do grupo. Acontece com muita frequência, um aluno que diz, eu já não faço parte daquele grupo. Não terá a ser um sinal de alerta, alguma coisa está a correr mal. Sim. Com a própria pessoa ou com a forma como os outros estão a interagir. Portanto, é um aluno ao qual eu, particularmente, por exemplo, e acredito que a maior parte dos meus colegas façam o mesmo, estamos atentos porque há alguma coisa ali que não está bem. Sim. Sim. E também ter aqui uma boa higiene do sono. Acho que... Sim, é por favor. Falamos, sim, esta rotina que não existe. Os alunos, quando se deitam às três, quatro da manhã para às nove estarem numa sala de aula depois de... É que preocupa-me e vou ser aqui muito franca, porque acho que estamos aqui todos e já passámos, já fomos todos estudantes do ensino superior. Havia tempo para tudo, de facto, para estudar, para trabalhar nos trabalhos que tínhamos que fazer, mas também para sair. Sair é como... Faz tão bem como ir ao ginásio, não é? Portanto, é a essência de sair. Quando digo sair, estar com os amigos. Desligar a ficha, não é? Como costumamos muitas vezes dizer. E, normalmente, o não dormir não está ligado às noitadas. está ligado a ter que fazer trabalhos. É uma má gestão, provavelmente, tarefas e de tempo, mas o não dormir não tem a ver com isso e acho que se associa muitas vezes. Se o estudante universitário não dorme, é porque gosta de sair. Mas não é isso que tem acontecido, não é isso que se tem verificado. E isso não... É uma sobrecarga da exigência de trabalho que impede que se faça uma gestão do tempo disponível para tudo. para o convívio, que é fundamental para as redes de apoio, para o sucesso académico e para ação de... Claro, também não se percebeu que o homem tenha que deixar de conviver. Claro, ele não pode. Claro, ele não pode mesmo. Claro, claro que sim. Sim, é isso que eu acho que também os nossos jovens têm que perceber. É que nós não somos só a vida académica que temos. Temos várias vertentes da nossa vida. Alguns somos filhos, pais, primos, tios, amigos de alguém e esta vida tem que continuar. Não é só a vida académica porque depois há uma obsessão com ter-se muitos, muito bons resultados e depois deixa-se o resto para trás e depois esta gestão do tempo não se consegue fazer da melhor forma. Eu gostaria só de acrescentar aqui uma coisa. A Filipe falou-lhe muito bem e eu acho que é fundamental a existência de programas que promovam a saúde mental e que se toque na questão da doença e que se fala como intervir no início dos sintomas. Mas, paralelamente, eu acho que também são importantes projetos mais focados na saúde mental positiva, isto é, na prevenção e na promoção da saúde. E nós temos exemplos de programas muito simples nas escolas que estão-me a lembrar por exemplo do Projeto Mais Contigo que é um projeto financiado pela DGS mais no outro contexto em pessoas mais novas, não é? Mas que toca questões muito simples como a autoestima, a forma como os jovens se vêem a si próprios, a tolerância, que eu acho que é uma coisa extremamente importante ser trabalhada no ensino superior, não é? Principalmente quando estamos agora confrontados com um sistema político que de alguma forma promove aqui a polarização de opiniões e principalmente nos debates destes temas, não é? E isso obviamente tem um grande impacto na discriminação, na forma como os jovens olham uns para os outros e portanto eu acho que trabalhar essas questões é cada vez mais importante também no contexto do ensino superior. Sim, ajudar os jovens que vem esta última semana por acaso li que nos últimos anos acederam mais jovens ao ensino superior do que nunca, não é? Havendo mais jovens a aceder a probabilidade de muitos deles também já virem com a doença já trazerem uma doença mental que já era pré-existente se calhar também é por aí um bocadinho e depois os outros que não têm essa doença mental ainda pré-existente reforçar a saúde mental para que eles não venham a adoecer e que seja possível chegar ao fim. Então, pegando o Filipe no que estava a dizer o IPCB tem um programa que ajuda na integração e na adaptação dos estudantes de primeiro ano seja de CETESP ou de Licenciatura que é o programa Riscos e Desafios que os estudantes se podem inscrever é um programa que aborda temas importantes como a autonomia a gestão do tempo de tarefas a gestão do dinheiro a questão das relações interpessoais da interdependência também e há outras questões aqui que o IPCB consegue preencher por exemplo a questão do desporto na ES temos várias modalidades de desporto os alunos também se podem inscrever e fazer o desporto na ES é aberto a alunos de outras escolas não é só é para o IPCB exatamente estou a lembrar agora do voluntariado também é importante para os estudantes que estejam interessados nós temos agora até este mês também uma sessão da Liga dos Amigos do Hospital para voluntariado com o IPCB e pronto eu penso que eu estava-me a lembrar que no outro dia quando foi no teatro houve uma intervenção de uma aluna que fez uma sugestão que se pudessem criar grupos nas unidades orgânicas ou um grupo de teatro da ES do IPCB que permitisse exatamente mais um espaço onde as pessoas tivessem oportunidade de estar de se relacionar expressar sim e há outras coisas que são possíveis de fazer e que os estudantes podem procurar dentro do IPCB e fora obviamente também do IPCB então que medidas preventivas vocês acham que o estudante o estudante em si pode ir implementando no seu dia-a-dia para não chegar a um estado mais avançado as coisas básicas que é ter um estilo de vida o mais saudável possível no que diz respeito à alimentação e à higiene do sono como é óbvio a prática de exercício físico é ótima e devia acontecer idealmente a apanhar sol pronto ponho um protetorzinho de celular para depois não aparecer ninguém com queimaduras a tal rotina de sono o teatro era ótimo para a expressão de emoções acho que era ótimo para a expressão de emoções e de sentimentos e acho que isto é muito importante os alunos terem um espaço onde pudessem expressar estes sentimentos e estas emoções que têm em relação a vários temas reservarem tempo para eles próprios e para atividades que lhes deem prazer a eles não só o estudar e o sair um tempo só para nós se calhar estabelecer horários para definir as tarefas e conseguirem ter horários de estudo esse aspecto eu acho que é mesmo fundamental e não falo se calhar pela minha experiência individual falo sim porque já tivemos vários contatos parte da associação de estudantes quando pretendem desenvolver algum curso algum workshop com os alunos da ESALT são eles próprios a pedir que se abordem esta questão da gestão do tempo e as estratégias de estudo porque muitos deles não têm um método a verdade é essa não querem responsabilizar apenas os alunos nada disso mas de facto aquilo que verificamos é que estes jovens nestas faixas etárias têm uma grande dificuldade em encontrar um método e uma estratégia de estudo que depois lhes permitirá ganhar tempo noutras questões sim acho que é principalmente por aí e outra coisa é se o aluno conseguir fazer a ponte entre a emoção desagradável o que é que origina aquela emoção desagradável e conseguir expressar e até a certo ponto conseguir mudar o que gera aquela sensação aquela emoção desagradável também acho que é muito importante o autoconhecimento muitas vezes para perceber o que é que me magou o que é que me faz mal o que é que me faz ter este sofrimento e pronto acho que é principalmente isso aprender a refletir sobre as suas emoções sim muito se tem falado Rosária não sei se tinhas aqui alguma questão sim só nós temos estado a falar dos estudantes até porque o nosso público-alvo são os estudantes e nós o que queremos é realmente contribuir para que a saúde mental dos nossos estudantes seja mas há aqui outra questão que eu vou fazer um apelo a quem lhes está a ouvir se é que os meus colegas professores estão a ouvir não descurarem a própria saúde mental porque isto é uma questão sistémica se uma das peças não está bem efetivamente vai afetar a outra é o mesmo dizer que se os alunos não estão bem o professor poderá ficar mal ao contrário ou se o professor não estiver bem os alunos também não vão ficar bem e às vezes estas questões não são assim visíveis mas acontecem quando o professor está em baixo os alunos acabam por não perceber muito bem o que se está a passar o professor não está a comunicar como devia e o contrário acontece o professor não está a receber feedback dos alunos e também fica importante zelemos pela nossa saúde mental caros colegas sim é fundamental é fundamental sim quão importante vocês acham que é a colaboração entre os institutos de ensino superiores e outros profissionais de saúde na abordagem destas questões da saúde mental entre os estudantes eu acho que é indispensável fundamental mesmo eu por acaso relativamente a isto encontrei também alguns dados interessantes que diziam que cerca de 15% das instituições de ensino superiores ainda não têm qualquer tipo de apoio psicológico e dessas que têm mais de 50% o apoio não é prestado por profissionais da saúde mental e isto acho que revela aqui uma preocupação não seria que isso era possível mas acontece muitas vezes são médicos generalistas ou sem especialidade e pronto eu penso que há aqui um grande grupo de profissionais que pode ser explorado muitos deles estão disponíveis nesse sentido por isso penso que não seria difícil equacionar aqui obviamente o papel fundamental quer da psicologia quer da enfermagem de especialidade sobre mental e psiquiatria mas relativamente aqui à questão que eu colocava a articulação entre as instituições de saúde e o ensino superior nós de facto paramos aqui com uma dificuldade na prática que é a referenciação de jovens de baixo risco porque efetivamente quando nós temos jovens de médio alto risco há uma solução imediata não é um seguimento numa consulta ou em último caso um internamento e portanto há um seguimento de proximidade nós conseguimos garantir isso mas efetivamente aquilo que nós verificamos é que as consultas médicas estão cada vez mais sobrecarregadas e portanto os jovens de baixo risco ou que não têm quase nenhum risco acabam por ser devolvidos à comunidade com uma consulta para daí a seis meses um ano não é? Na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses eu e a Filipe temos muitas vezes esta dificuldade de encontrar um L na comunidade que nos ajude a seguir estes jovens e quando falamos dos jovens que estão no ensino superior se calhar esta articulação de maior proximidade por exemplo com o vosso gabinete isto faria sentido não é? porque tranquilizaria-nos de alguma forma e pronto faz todo o sentido que sejam os profissionais de saúde da instituição a garantir esse acompanhamento não sei qual é a vossa equilíbrio temos um protocolo com o hospital amato visitantes e com a equipa vou dizer de psiquiatria subventual de psiquiatria e quando é necessário de facto os casos são referenciados para serem acompanhados temos aqui esta facilidade também de referenciar eu acho que isso é muito importante até porque toda a evidência demonstra que seguimentos simples como enviar uma carta um postal estou a pensar na questão do suicídio há imensos estudos que demonstram a eficácia destas intervenções a pessoa sentir que alguém está ali incondicionalmente para perceber no caso de as coisas voltarem a acontecer e pronto nós sentimos de facto que podíamos investir mais nesse sentido na articulação se calhar mais no nosso contexto de urgência mas é algo que podemos falar depois desse podcast acho que sim me interrompo, Sabana conta lá o que é isto do gabinete porque pode haver alguém que nos está a ouvir e que ainda não saiba que nós temos um gabinete de apoio psicológico o gabinete de apoio psicológico no qual a gente trabalha gosta disso está integrado nos serviços de ação social no IPCB está localizado nos serviços centrais na casa mãe como eu costumo dizer e está para apoiar os alunos por norma são estudantes que procuram essa ajuda têm conhecimento da exigência do gabinete e procuram e procuram esse apoio para já estou sozinha mas a boa novidade é que a equipa vai ser alargada temos aqui uma candidatura que já saiu já foi notícia que foi um projeto que ganhámos que vamos alargar vai passar a ser um serviço de saúde mental e bem-estar do IPCB como estava a dizer a equipa vai ser alargada e vamos também ter aqui outras formas de intervenção em termos de prevenção temos feito sessões de sensibilização workshops sessões de integração de estudantes temos aquele programa como estava a dizer dos riscos e desafios temos também quatro verbos para os estudantes internacionais estudantes PALOP e vamos fazendo portanto aqui temos também agora o caleidoscope que é uma forma de informação sobre grupos minoritários portanto chegar na própria pessoa nos próprios estudantes para que haja uma maior compreensão porque haver uma maior compreensão há uma maior aceitação há uma maior integração e há mais inclusão que é o que nós pretendemos e assim há mais saúde mental também não é e vamos ter aqui outras formas de atuação como por exemplo terapias em grupo e também uma plataforma digital que será um espaço social digital onde os estudantes podem não é uma rede social não é só um espaço eu disse que era um espaço digital não falei sequer em rede não podem achar que é uma rede social não é um espaço digital que será um café digital será um café Oliu que também no início do ano letivo será depois apresentado e onde os estudantes de uma forma anónima podem conversar entre si sobre a supervisão portanto de psicólogos do IPCB se existirem casos realmente mais complicados portanto eles são encaminhados para as consultas individuais e é isto que o IPCB tem oferecido portanto ações de prevenção mas também de intervenção não sei o que é que é preciso e era uma pergunta que nós tínhamos aqui o que é que vocês acham que IPCB pode fazer mais pela saúde mental dos seus estudantes eu acho que é o que já tínhamos falado do estar atento e do haver se calhar uma relação mais familiar não é mais próximo do aluno neste sentido para perceber então quais é que são as alterações que podem vir ou ocorrer estar-se alerta e atento a isso tendo já em conta que há esse gabinete acho que esse gabinete já foi publicitado e que os alunos têm conhecimento que podem recorrer a essa ajuda acho que já dissemos mais ou menos tudo em relação a isso sim eu acho que o que falta muitas das vezes é o investimento sim e tendo esse aporte vamos lá ver nós podemos ter todas as ideias e ter a melhor das intenções mas não havendo dinheiro a verdade é que as coisas não avançam e fico feliz de saber pronto que as coisas estão a evoluir nesse sentido e a vender esse investimento espero que venha espero que venha tudo bem só também pegando naquilo que já foi dito quando nem sempre o estudante procura ajuda quando deve por variados motivos aqui e daí a importância de estarmos todos atentos sejam os outros estudantes sejam professores por exemplo e até mesmo o pessoal não do centro pode estar a do centro se eu ia perguntar se era só para alguns dos nossos funcionários que podem não podem ir não é só para estudantes sim só para estudantes estão integrados no serviço de ação social e então é só para estudantes este apoio mas às vezes lá está com uma relação mais próxima tentar perceber o que o que se passa com o estudante e falar também deste gabinete obviamente que um professor ou um pai ou uma mãe não podem aqui sinalizar o aluno para o gabinete estamos a falar do ensino superior somos todos maiores de idade mas haver aqui um incentivo para a procura dessa ajuda o gabinete está sempre aberto portanto só fecha quando os técnicos estão de férias por isso podem contactar não sei agora o contacto de gosto está no site mas podem enviar também um e-mail para gap arroba ipcb.pt é só marcar uma consulta muito bem muito pronto e assinar de uma forma geral acham que há ainda muito a desenvolver na área da saúde mental para terminar aqui o nosso episódio há mudanças ainda necessárias? eu acho que sim há muitas mudanças e que muitas passam pelo investimento porque a questão é o que eu acho é que nós temos muita gente a desenhar muito boas ideias mas depois quando chega a parte de avançar falta o financiamento continua a haver um baixo investimento em políticas de saúde mental nós temos um plano nacional de saúde mental que a meu ver está muito bem estruturado e que foca estas questões da desinstitucionalização o combate ao estigma a promoção da saúde mental e o foco nas intervenções de promoção e de prevenção da doença porque como dizia há pouco o facto de nós não atuarmos nessa primeira linha vai acarretar gastos a longo prazo na segunda a seguir e acho que ainda falta um bocadinho esta visão a quem governa e quem decide também em termos do nosso contexto esta visão da necessidade de prestar cuidados na comunidade e de maior proximidade às pessoas já foi alcançada na população adulta portanto já esta equipa que vocês referenciaram muito bem tem feito ótimas iniciativas como foi o caso do teatro de vidas insanas na população adulta no entanto ainda carecemos de algum tipo de resposta neste sentido para a população jovem e de crianças eu acho que principalmente a nível preventivo se calhar a nível de tratamento mas equipas que estejam no terreno e que a nível de prevenção possam realmente fazer alguma coisa existir essas equipas para as pessoas não irem só quando já estão doentes mas sim numa fase mais inicial isso remetia-me aqui para a minha última sugestão que é uma questão que a mim me afronta particularmente que é o facto de continuar a haver um grande investimento e uma compartilhação efetiva em termos de medicação e de intervenções terapêuticas farmacológicas mas depois tudo o que não é farmacológico que se calhar devia ser a primeira linha de intervenção não é compartilha-me não é compartilha-me e para mim isso é uma falha significativa do nosso sistema de saúde por isso apelo aos jovens que queiram ter esse tipo de ajuda uma vez que o IPCB já tem esse tipo de ajuda no vosso gabinete acho que sim devem ir sim a perspectiva agora é que nós consigamos até oferecer mais respostas sim respostas diferentes também pronto muito obrigada foi um prazer enorme obrigada a nós não é que ela não é que ela se vai podcast estávamos um bocadinho nervosos mas também foi foi a primeira vez é por isso agora se nos convidarem uma segunda já temos um bocadinho mais descontraídos se continuarmos nesta linha de atuação sim teremos outras oportunidades é isso claro que sim é sempre um prazer ter buscado obrigada também foi um prazer parabéns e continuem obrigada também pelo vosso contributo e agradecer também aos nossos ouvintes posso fazer a minha mensagem é de sempre é de sempre a clássica é sempre a clássica que no acompanhar o nosso podcast no youtube e nas redes sociais há um link para um formuláriozinho só a dizer o que é que acharam que temas é que são relevantes que é para nós podermos continuar a melhorar portanto vão lá percam dois minutos dois em dois minutos menos de um minuto e respondam às questões porque nós precisamos do vosso feedback para poder continuar a dar voz porque o que nós queremos é dar voz a quem precisa muito bem até a próxima obrigada e aí Amém.